Oi gente, bom, vamos falar do novo técnico, né, porque o Santos busca um novo treinador. Era evidente, era notório que o Turra seria demitido, isso era claro, né, depois daquela partida pífia de ontem, era claro que o Turra seria demitido. Agora o Santos busca um novo treinador. Eu não vou dar a minha opinião aqui sobre a demissão do Turra, não tinha nem que ter sido contratado, mais um erro pífio dessa diretoria incompetente e vamos em busca de mais um treinador, porque a diretoria errou de novo, errou de novo. Como é que podem ser tão incompetentes? Isso aí não tem explicação. Bom, mas vamos falar do novo treinador. O principal nome. Eu não vou falar dos nomes que surgiram, eu vou falar do principal nome, o cara que é o favorito pra assumir o Santos. Diego Aguirre. Eu falei dele ontem no vídeo, eu gosto, é um nome que eu gosto, um nome que tem rejeição da torcida, subiram até uma hashtag contra o Aguirre nas redes sociais, mas particularmente é um nome que eu gosto, sabe? Ele sabe montar times equilibrados, ele sabe montar times equilibrados. Então é o nome que eu gosto, é um treinador bom defensivamente e bom ofensivamente. Os times dele sempre fazem bastante gols, sempre atacam bem. Então é um treinador que eu particularmente gosto e contrataria. Mas tem muita gente que é contra e tal, mas tudo bem, cada um tem sua opinião, mas eu contrataria o Aguirre sim, pra mim é um bom nome. Agora gente, é o décimo primeiro treinador dessa gestão. É o décimo primeiro treinador. Contando Marcelo Fernandes, que inclusive voltou agora, né, o Marcelo Fernandes, pra ser auxiliar e pra comandar o time na... nas partidas, nas partidas que tiver sem treinador, ele vai comandar o time. Juntando o Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro e todos os outros treinadores que foram contratados pela gestão de São Roeda, o Santos vai em busca do décimo primeiro treinador. Aí muita gente fala, ah, o Santos não tem planejamento. Tudo bem, isso aí não é novidade pra ninguém. Que essa diretoria não tem planejamento, que essa diretoria não tem convicção nenhuma. Isso aí não é novidade. Mas os treinadores também, desses 11 treinadores que passaram pelo Santos na gestão de São Roeda, pelo menos nove eram treinadores horrorosos. Orlando Ribeiro, Marcelo Fernandes, Lisca, Arião Roland, Bustos, Odair, Paulo Torra, quem mais? Falei todos, né? Todos, tirando o Carilli, tirando o Carilli, todos eram treinadores fracos. O Diniz tá fazendo um bom trabalho no Fluminense, mas aqui no Santos ele foi muito mal. Todos eram treinadores fracos. Dos 11 treinadores, 10 eram fracos. Então assim, não dá pra você contratar cara ruim, foi o que eu falei no vídeo de ontem. Não dá pra você contratar um treinador ruim. Se contratar mais um treinador ruim, vai dar errado. O Aguirre é um bom nome, mas se não der o Aguirre, se não der o Aguirre, tem que ser um cara que tenha nome e tenha bagagem pra comandar o Santos. Ó, eu vou dar uma opinião polêmica aqui, mas eu vou dar, é a minha opinião, tá? Se for pra contratar um técnico brasileiro, pra mim não existe outro nome no Brasil que seja ideal pro Santos nesse momento. Pra mim, se for pra contratar um técnico brasileiro, vai atrás do Cuca. Ah, mas vai perder patrocínio. Dane-se. Ah, mas a imprensa vai reclamar. Dane-se. Dane-se a imprensa, dane-se patrocínio. O que importa é o Santos. Como eu falei no vídeo de ontem, a diretoria colocou o clube nessa situação e a diretoria tem que tirar. se não for o Aguirre, tem que ser o Cuca. Mas isso, sabe qual é a chance disso acontecer? Zero. porque o presidente não tem essa coragem, né? Não tem esse peito. Não tem esse... essa firmeza, né, pra bater de frente com a imprensa, com os patrocinadores, porque o Cuca não foi condenado. ele foi acusado, né? Ele foi acusado de estupro, mas não foi condenado. Se o presidente tivesse peito, se o presidente tivesse coragem, se o presidente fosse firme, ele... ele trazia o Cuca e convocava uma coletiva e falava assim, ó, dane-se o que vocês vão falar, dane-se se vocês vão reclamar, o que importa é o Santos. O que importa nesse momento é o Santos. a imprensa não tem que falar nada, a imprensa não importa mais que o Santos, os patrocinadores não importam mais que o Santos. Ninguém é maior que o Santos. Então, se for pra trazer um técnico brasileiro, tragam o Cuca. Mas como eu falei, né, a chance de trazer o Cuca é zero. Eu tô falando o que eu faria, né? Eu trago o Cuca. Mas a chance disso acontecer é zero. E se não der a guia? Vai tentar trazer quem? Thiago Carpini? Treinador de Série B. Thiago Carpini é treinador de Série B. Rogério Ceni? Não. É um treinador fraco. É um treinador fraco. Poderiam até trazer, porque, sabe, a história dele no São Paulo como jogador acabou. Ele é treinador de futebol agora. Poderiam trazer, mas, na minha opinião, ele é fraco. Mas se quisessem trazer, poderiam trazer. Não tem essa de, ah, o cara tem identificação contra o clube. Tudo bem, ele é ídolo do nosso rival. Beleza, mas... O cara é profissional, né? Eu acho ele fraco. Rogério Ceni é fraco como treinador. Thiago Carpini é fraco. Rogério Ceni é fraco. Quem mais? Teve um outro aí, um outro brasileiro que falaram, Roger Machado, fraco. Sabe? Jorginho, Jorginho, fraco. Treinadores, treinadores assim de time pequeno. Pequeno. E o Santos precisa de um treinador que tenha bagagem e que tenha nome. O Aguirre tem títulos como treinador. O Aguirre tem bons trabalhos como treinador. E, pra mim, tem que ser o Aguirre. Agora, a gente tem que falar da diretoria, da falta de convicção dessa diretoria. Como que os caras não têm convicção de nada, meu? Os caras estão perdidos lá dentro. Os caras estão perdidos. Sabe? O Santos, hoje, é comandado por pessoas que... que... que não... que... que... que os caras... eles fazem tentativas baseadas em... na sorte. Por exemplo, vai... quando eles vão contratar um executivo de futebol, eles não... eles não estudam se aquele executivo é bom, se ele fez... se ele fez bons trabalhos, eles... eles não estudam. Quando... todos os treinos... todos os treinadores que eles contrataram nessa porcaria de... de gestão, nessa porcaria que a gestão cuida, todos os treinadores que eles contrataram nessa gestão, foi... eles não estudaram a carreira do cara. Tirando o Carilli, que é campeão brasileiro, que ganhou títulos pelo Corinthians e tal, nenhum dos treinadores que eles trouxeram tem títulos relevantes. Nenhum desses treinadores que eles trouxeram tem títulos relevantes. Sabe? Eles contratam baseado na sorte. Eles contratam baseado em números mentirosos. Que nem o Turra tinha... tinha 73% de aproveitamento. é... Isso... Isso... São números... São números mentirosos porque... A maioria das partidas que ele ganhou foi no Campeonato Paranaense que não tem time nenhum. Que só tem Atlético Paranaense e Curitiba. Então, cara, assim... São números mentirosos. Eles contratam baseados na sorte e baseados em números mentirosos. Eles não fazem um estudo daquele profissional. Eles não fazem um... um levantamento, né? De... de estatísticas, de dados sobre aquele profissional. que nem o Turra foi indicação do... foi indicação do Felipão. O Turra... O Turra foi... Foi assim... O Falcão ligou pro Felipão e falou posso trazer o Turra pro Santos? O Felipão falou traz que ele é bom. Foi indicação do Felipão. Aí o Falcão trouxe. Então, cara, assim... Não tem convicção nenhuma. Não tem convicção de nada. E o Santos a cartilha a cartilha da Série B está montada. Queiram... Vocês queiram ou não a cartilha da Série B está montada. Tudo está acontecendo pro Santos cair pra segunda divisão. Esses caras estão seguindo a cartilha certinho pro Santos cair pra segunda divisão. A gente tem que rezar muito pra isso não acontecer. Mas está difícil, viu, gente? Está muito difícil. Nós estamos a um passo da zona de rebaixamento e a gente vai ter que rezar muito pra que no segundo turno o Santos consiga os 45 pontos. porque está difícil com esse time com essa diretoria está difícil. E não adianta, cara. Enquanto o Rueda não sair não vai dar. Não vai dar. Vai sempre a gente vai sofrer. Enquanto o Rueda foi presidente do Santos a gente só vai sofrer. E é isso. Mais um dia difícil pro Santista mais um dia de dor de cabeça mais um dia que a gente fica triste fica sem esperança nenhuma e pelo amor de Deus eu peço pra vocês não foi ninguém aqui do canal que falou mas foi gente de outros canais que falou o Santos não precisa de SAF tem gente achando que a SAF é a solução pros problemas do Santos não precisa de SAF gente precisa de uma gestão competente precisa de de um presidente que represente o clube porque o Rueda a gestão que ele tá fazendo é a gestão do Ronaldo no Cruzeiro e a gestão do Vasco é a mesma coisa cara não ligam pro time não tão nem aí pro time se não cair pra pra eles tá bom eles não tem ambição nenhuma eles não tem amor pelo clube porque o Rueda o Rueda não tem amor pelo Santos é que nem as SAFs que tão aí o Botafogo é uma exceção é uma exceção mas de todas as SAFs que tem aqui no Brasil só o Botafogo que é uma exceção então esquece esqueçam eu continuo batendo nessa tecla a SAF não é a solução não caiam nisso aí tá bom porque se venderem o clube depois não tem mais volta depois o dono pode fazer o que quiser com o Santos que o clube é dele mesmo ele pode usar o clube pra ganhar dinheiro e o Santos não se vende o Santos é muito grande pra ser vendido por um preço baixo para um dono que a gente não sabe se vai fazer o melhor pro clube se vai montar um time competitivo ou se vai deixar o clube largado como a maioria como a maioria das SAFs são o time são largados as SAFs são eles não montam times competitivos eles tem dinheiro pra isso só que eles não montam times competitivos então esqueçam o SAF o Santos precisa de uma gestão que represente o torcedor que represente o clube o Santos precisa de representatividade porque está há muito tempo sem representatividade e não é com a SAF que a gente vai conseguir isso não é com a SAF que a gente vai conseguir montar um time competitivo tá bom? era esse o recado que eu queria deixar e é isso sobre técnico é isso o favorito é o Diego Aguirre tá? vamos ver aí o que acontece nos próximos dias e se tiver alguma coisa urgente ainda hoje eu faço outro vídeo aqui pra vocês tá bom? um abraço se inscrevam no canal um abraço